Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento da Levante, comigo Flávio Conde, hoje é terça-feira, dia 10 de maio e o programa de hoje é dedicado ao Adriano, que foi o primeiro a comentar ontem no vídeo. Vamos ao Ibovespa, ele começou o dia positivo, lá por volta das 11h10 ele negativou, depois voltou um pouco para o positivo, negativou de novo, fechou com menos 0,14, a quarta baixa consecutiva aos 103.110 pontos, com volume até bons, 31 bilhões até a última atualização, 17,44, isso mostra que tem comprador. Se a gente tivesse um pregão caindo 0,14, que é bem pouco, mas com volume horrível, tipo 20 bilhões, seria negativo. O dólar caiu 2 centavos, fechou a 5,13 reais. E como foram as ações? Antes de falar das ações, por que a gente não positivou hoje se o Nasdaq subiu 0,98? A gente não positivou, por quê? Porque caiu o petróleo lá fora, caiu 4%, caiu o minério 2,5% e ainda, vocês vão ver daqui a pouco, o governo está ameaçando de zerar a alíquota de importação de aço. Isso para tentar segurar a inflação, porque como a gente sabe, o preço do aço subiu mais de 60% nos últimos dois anos, não só porque o real desvalorizou, mas principalmente porque o aço no mundo subiu com a demanda da China. Só que a demanda está caindo na China, o minério está caindo por causa do lockdown, mas o governo quer certificar que realmente contribua para a inflação. O problema é que, mesmo que as indústrias siderúrgicas diminuem o preço do aço, não é garantia, por exemplo, que a empresa de automóveis vai diminuir o preço do carro, que é um componente do custo. Nem que a empresa de fogão ou geladeira vai realmente baixar o preço. Ela pode muito bem, eles podem muito bem não fazer nada para aumentar a margem de lucro. Bom, já que eu falei do aço, vamos primeiro às ações que mais caíram, que foram CSN, Osiminas, Gerdau e Goal. Todas caíram aí entre 4% e 7% por conta justamente disso. Se o governo voltar atrás e não zerar a alíquota, ela sobe de novo, mas não dá para ter certeza. Quem subiu, BID, Banco Inter, subiu 9%, Natura 8,7%, PET 7%, CVC 5,7%, Alpargata 5,6%. Por que elas subiram? Porque saiu um dado positivo de vendas do varejo pelo IBGE no mês de março. Então, esse dado positivo trouxe um alento ao mercado, imaginando que o setor varejista vai apresentar números melhores daqui para frente. Não existe certeza disso, é apenas um mês. Além desse fator, essas ações estavam muito batidas. Batidas no seguinte, elas estavam caindo muito nos últimos 4 pregões, acaba chamando comprador. Um exemplo gritante foi a PETS, que caiu dois dias seguidos. Acho que 10 ou 11, no outro dia 10, 11 de novo, hoje subiu 7. É um absurdo o PETS estar caindo desse jeito. Eu concordo que ela tem múltiplos altos, só que ela tem um baita de um crescimento. A PETS não é que nem outras empresas que a gente tem aí, que já está no topo de crescimento, no topo de vendas. Pelo contrário, ela vai expandir quase 30% a rede de lojas. Esse ano, a parte de comércio dela está crescendo, ela comprou empresas do setor. Então, ela tem muito para crescer. PETS a gente gosta muito e acha que está barato. Vamos agora aos destaques, na verdade, ao destaque dos assinantes da Levante, que foi a Via. O pessoal escolheu a Via, provavelmente, por conta dos resultados que saíram hoje. E eu vou falar dos resultados. Foram resultados mistos com pontos positivos e negativos. Mas, no geral, ele foi mais para bom do que ruim. E a gente esperava uma venda pior e uma margem pior. Só de venda não ter caído muito, a venda caiu só 2%, num trimestre que é fraco, num trimestre que o pessoal já tinha gastado na Black Friday em novembro e no Natal em dezembro. O pessoal tinha gastado com viagem, com turismo, com pagamento de carro, IPVA, escola das crianças, uniforme material. Mesmo assim, só que é o 2%. E outro ponto importante é que o preço dos produtos que a Via, a Magalu, americanos, vendem nesse trimestre, este preço está custando mais do que custava um ano atrás. E o pessoal conseguiu vender. E conseguiu mantendo a margem bruta praticamente no mesmo nível. A margem bruta caiu de R$31,4 para R$31,2. O que é a margem bruta? É o quanto sobra do que eu vendo. Ou seja, uma margem bruta de R$31,2 significa que a cada R$100,00 de vendas, o lucro bruto da companhia é R$31,20. E esse é o número da Via. O EBITDA foi um EBITDA que cresceu bem, cresceu 30%. Foi de R$584 milhões para R$758 milhões. E a margem EBITDA foi de 7,7% para R$10,2. O EBITDA e a margem EBITDA são as contas mais olhadas pelos analistas. Então, esse número é muito importante e a Via veio bem. E ela conseguiu, principalmente, segurar as despesas operacionais que subiram muito pouco num ano de inflação. Então, ponto para ela. E o lucro líquido ajustado subiu de R$63 milhões para R$86 milhões. Lucro líquido, no caso de Via Varejo, de Magalu, de Americanos, não é tão importante porque é uma medida contábil que não reflete realmente o quão foi bom ou o quanto foi ruim. O EBITDA ajustado é mais importante, a margem, e também o quanto a empresa gerou ou queimou de caixa. E também, de positivo, a gente tem mais dois fatores. O número de processos trabalhistas, que era um problema na Via, caiu 43% do primeiro trimestre de 2021 para o primeiro trimestre de 2022 e o gasto foi R$56 milhões menor. Além disso, vocês sabem que a Via tem um volume de crédito tributário muito grande e ela conseguiu monetizar, ou seja, pegar aquele crédito imobiliário e ir na Secretaria da Fazenda Estadual, Municipal, ou Ministério, ou Receita Federal no Brasil e falar, olha, eu quero monetizar, eu quero que esses créditos virem dinheiro. Eles conseguiram transformar R$308 milhões e esperam monetizar mais R$1.4 bilhão. Isso é um bilhão. Então, isso é um ponto positivo nos números da Via. Vamos agora aos pontos negativos. A variação do capital de giro foi negativa em R$672 milhões. Isso quer dizer o seguinte, eu tirei dinheiro, eu não. A Via tirou dinheiro do caixa e colocou no negócio dela. E onde que ela colocou? Ela pagou fornecedores. Ela tinha uma conta alta de fornecedores, pagou fornecedores. E ela justificou que foi uma decisão estratégica para reduzir a posição de estoques e normalizar o pagamento com fornecedores. Ela diz que nos próximos trimestres esse número vai diminuir. Outro ponto negativo é que o caixa líquido ajustado da companhia caiu de R$2,1 bilhões em 31 de 12 de 2021, quarta trimestre, para 31 de março para R$546 milhões. Então, ela gastou R$1,5 bilhão do que ela tinha entre dívida e caixa. Esse é um ponto negativo. E outro ponto negativo é que da dívida de R$4,6 bilhões que a Via tem que pagar até 2026, quase R$900,896 milhões, ela vai pagar no segundo trimestre. Bom, ela pode também não pagar e renovar, trocar essa dívida que está vencendo por outra dívida com prazo maior. Vamos ver. Então, foi misto, mas mais para o positivo do que para o negativo. Perspectivas. As perspectivas estão em dois momentos. A perspectiva macroeconômica para o setor de varejo direto doméstico não é boa para 2022. Por quê? Porque você tem juros altos, inflação alta que aumenta o preço dos produtos e renda disponível das famílias menor. Então, isso vai dificultar as vendas, mas a Via está indo bem. E na parte da empresa, ela está fazendo várias coisas, várias iniciativas positivas no e-commerce, nas lojas, na parte do banqui, que é o banco delas, e na administração do capital de gíria. Então, o resumo de tudo isso é o seguinte. A Via varejo na cotação atual está muito barata. Vale a pena continuar comprado nas ações e a perspectiva é difícil, desafiadora, mas ela deve se sair melhor do que ela foi no primeiro trimestre, que já foi positiva. Ok, pessoal? Por hoje é só. Boa noite a todos. Bom descanso e até amanhã. Boa noite a todos.